Uma Bela Causa Fuga do retrocesso Entre a lama e o lucro O mal criado a par do que a vida sedia Necessário e luxo Na minha opinião são duas divisões distintas Deus me usou, foi de lição Pra prova que a resiliência mora na favela No coração dos menor que tem pé no chão Sem localização pros que não precisar de prece pra viver Me localizo onde habita o bem-estar Onde rola a pelota valendo coca de dia Onde os menor grita quando corta as pipa no ar E no escuro da noite a luz da fogueira brilha Tô de corola com as beldades no rocar Só moleque e chave sem intenção nós impressiona Eu amo a quebrada e não é querendo me limitar Mas tudo que eu preciso a minha favela proporciona Terça-feira fria E os sonhos se pedem com o brilho dessa fogueira Dessa fogueira Esperando o dia Desse sol nascer pra recriar um novo eu fora dos traumas Resvalei na pia sem intenção Avaliei minha fisionomia naquele espelho E o meu lado crítico não hesitava em dizer que o melhor de mim era um ser que se destacava Eu me vi confuso Eu me vi confuso Eu me vi confuso Eu me vi confuso Me localizo onde habita o bem-estar Onde rola a pelota valendo coca de dia Onde os menor grita quando corta as pipa no ar E no escuro da noite a luz da fogueira brilha Tô de corola com as beldade no roca Só moleque e chave sem intenção nós impressiona Eu amo a quebrada e não é querendo me limitar Mas tudo que eu preciso a minha favela proporciona Um copo de otimismo a cada dose de mago Um verso pra cada trauma e o olhar puro de uma criança Como mecanismos de um engenho vivo Fatores que formam uma fórmula eficaz Eu abri mão dos fados inúteis Joguei no verso o meu mundo Mas nunca adotei no peito o egoísmo Me vendo ali naquele asfalto sorrindo Relembrando o tempo que esse louco teve paz Onde eu me localizo 3F, não se emociona Onde eu me localizo Me localizo onde habita o bem-estar Onde rola a pelota valendo coca de dia Onde os menor grita quando corta as pipa no ar E no escuro da noite a luz da fogueira brilha Tô de corola com as beldade no rock Só moleque e chave sem intenção nós impressiona Eu amo a quebrada e não é querendo me limitar Mas tudo que eu preciso a minha favela proporciona Onde o mundo vai ficar